Hoje o papo é sério, já que eu tenho certeza que muita gente aí do outro lado vai ficar falando mal de mim Principalmente porque eu vou ser muito sincero com todas vocês, como eu sempre fui Então hoje eu trago a resenha de um perfume que me foi muito pedido Eu comprei porque muita gente me pediu que eu testasse ele após dois anos do seu lançamento Isso mesmo, ele foi lançado em meados de 2022, então já podemos contar que ele tem praticamente dois anos de lançado E quando ele chegou no mercado foi um bum zum zum, todo mundo falando, muita gente amando, muita gente não gostando E eu tenho que ser muito sincero, eu não tive curiosidade nenhuma de experimentar e de ter esse perfume na coleção Só que depois de muitos e muitos e muitos pedidos, cá estou eu trazendo a resenha dele após dois anos Será que vale a pena? Então antes de tudo eu peço que você não esqueça de cravar o seu dedo no joinha e de compartilhar muito esse vídeo Porque hoje quem está na Berlinda é o perfume polêmico e amado por alguns e não amado por outras mais Que é o perfume VF, o primeiro perfume da Virgínia Fonseca lançado em 2022 E que eu só comprei no final de 2023 Porque muita gente me pediu E ele vem como sendo, gente, inspirado nesse perfume aqui, ó No Lanterdi da Givenchy Esse meu é a versão eau de toilette É a versão toalette Mais suave Só que a única diferença pro parfum No qual a Virgínia Fonseca se inspirou pra criar o perfume dela É que o líquido do perfume é um pouco mais escuro E esse daqui é clarinho porque se trata de um EDT É delicioso É um dos meus perfumes preferidos da minha coleção Então a Dona Virgínia Fonseca foi e lançou VF Inspiradíssimo na versão eau de parfum do perfume Lanterdi E Taiguara, tu gostou? Olha, gente, sendo muito sincero Quando eu borrifo ali na minha pele Durante os 15 primeiros minutos que o perfume está na minha pele Eu não gosto do cheiro Eu acho um cheiro extremamente sintético Eu não tenho nada contra perfumes sintéticos Porque eu tenho alguns na minha coleção Que são sintéticos, só que são agradáveis Esse sintético aqui não me agradou Ele é um sintético mega mentolado E ele me remete muito também A um cheirinho de massinha escolar Sabe aquelas massas que as crianças levam pro colégio Pra modelar? Então, gente, tem o cheiro desse perfume na minha pele É uma mistura mentolada com massinha escolar Durante 15 a 20 minutos fica esse cheiro sintético Mentolado com cheiro de massa Isso me incomoda muito Após esses 15 a 20 minutos Ele vai ficando um pouco mais adocicado Porém com fundo atalcado Isso mesmo, ele fica com cheirinho mais atalcadinho na minha pele E um toque adocicado Só que esse toque adocicado não aparece com muita ênfase Porque o lado atalcado ficou muito mais em evidência na minha pele Do que o lado adocicado Mas o lado doce está lá Só não está reinando absoluto E ele fica, gente, ele não evolui muito na minha pele, não Ele fica esse cheirinho mentolado De massinha, sintético Esse toque, né Mais atalcadinho Enfim, com toque adocicado Assim, ele não evolui muito E também não fica lá Aquelas coca-cola todas Mas ele é um perfume ruim? Não, gente Ele não é um perfume ruim Só que no meu olfato Ele não me agradou muito, tá? Sendo muito sincero O tempo dele de fixação na minha pele Foi em torno de 8 horas O que eu achei muito bom E projetou por quase 2 horas Uma projeção também excelente Mas o perfume na minha pele Não teve uma evolução muito legal Ficou com esse cheiro estranho E sendo muito sincero Vou usar até acabar Mas acabando eu não faço reposição Mas lógico que isso é a minha experiência Você aí do outro lado deve ter tido a sua Deve ter amado Deve ter recomprado Mas eu aqui E acredito que muita gente aí do outro lado Deve ter passado pela mesma situação Então esse é o primeiro perfume da Virgínia Fonseca Que não orna com a minha pele E não me faz querer ter outro frasco Acabou, acabou Vai e vai com Deus Porque eu aqui não quero mais Então é um perfume com boa fixação Boa projeção Mas o cheiro na minha pele Não ficou bom Tá bom, gente? Então é isso Eu espero que você aí do outro lado tenha curtido Essa minha resenha Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau